Esse convívio com a natureza é bom demais, não é? Humberto Martins está aqui no Champs-V, e você também tem que vir pra cá. É bom mesmo, né? Que infraestrutura gostosa. Isso aqui foi um casamento que eu fiz aqui com o Kelvin, né? Foi um casamento. O Wander, meu empresário, descobriu isso aqui, que ele anda muito por aqui, Jundiaí, por aqui por perto, em Campo Limpo, e ele me apresentou esse lugar. E desde o momento que eu vim, me apaixonei. E aí fiz um negócio com o Kelvin, comprei um lote, um campo de golfe, tudo que engrandece, assim, aos teus olhos, assim, uma paz interior muito grande, você aguça bastante a espiritualidade, eu acho que é um lugar de muito convívio e contato, assim, com a natureza, e próximo de Deus. Pra mim, isso aqui é isso, é essa paz, esse silêncio. Então é quase que um paraíso, é isso? É um paraíso. É um paraíso. Você joga golfe? Tô começando. Gostoso. Aqui tem, olha, profissionais pra te ajudar e pra te ensinar a treinar golfe, viu? A jogar. Tem cavalos, tem um restaurante, playground, piscinas, quadras, não falta nada, toda a infraestrutura. E lotes de 700 a 2 mil metros quadrados, uma super promoção. Venha conhecer a partir de 35 mil reais em três vezes pra você que tá assistindo o Shop Tour. Basta ligar no 4039 3635 e pedir uma informação de como chega aqui direitinho. Você vai gostar e vai ficar num paraíso como tá Humberto Martins curtindo a construção da sua casa, tá certo? Se bobear, vai morar do meu lado, né? Champrivée.